Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Bará, 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 berê, berê, berê Bará, 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 berê, berê, berê Bará, 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 berê, berê, berê Pela a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Bará, 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 berê, berê, berê Bará, 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 berê, 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 berê Bará, 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 berê, berê, berê Pela a letra mais difícil do mundo, hein? Tchau, tchau.